Bom, eu acabei de comer muito doce Uhu, uhu, uhu Eu sou muito legal Agora eu fiquei mais pobre E começou um novo vídeo E esse vídeo mostrando a casa pra vocês E ainda indo comprar material pra poder fazer essa casa virar uma casa Porque está uma bagunça Vocês que não viram como ficou o sofá, como ficou a mesa Vou mostrar pra vocês agora Aqui tem uma estátua que está parada aqui me assistindo Aqui o sofá ficou aqui e a mesa ficou aqui Mostrar bem direitinho pra vocês Ficou um espaço bacana pra poder andar pela casa Como vai ser só eu Aí não vai ter problema Mas aqui, ficou perfeito Ela e todo mundo gritando Não vai dar, não vai dar Porque a minha família é uma família agitada Só fala gritando e sempre com a negatividade Não vai dar, eu não sei o que Vai dar, todo mundo vai ganhar dar Está aqui, perfeito A gente acabou de chegar do shopping Mas aí eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês A gente indo ao shopping Agora eu estou dentro do shopping pra procurar um mop Um trequinho de estender roupa E um lixeiro Três Três objetos para levar pra casa Poderia levar muito mais? Poderia, porque sou rico e milionário Eu não estou muito bem não, gente Por isso que eu estou me afastando Ela está falecendo Levanta a mão que Deus está te puxando Olha o look do dia O look do dia O look do dia é esse Ela veio muito floral Ela veio, a gente veio de azul Porque é a minha cor preferida A bota de azul Agora a gente vai no Carrefour E vamos procurar essas coisinhas Esses itens de casa para hoje Eu quero um lixeiro daquele tamanho ali pra cozinha Não um que encha rápido E eu preciso ir lá no lixo levar Um que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo Tô rebolando o prato Quero ver, aguenta Treme, treme, bombom Tô louca pra senta Tô preparada pra fazer um movimento A gata é quente, bota a água e sai fervendo O lance é escondido, perigoso demais Pode vir correndo, deixa o medo pra trás Toda sua milambuza vem agora Tô escorrendo, baby, eu quero, não demora Você e tu vai ficar Posso te fazer pirar Bota agora, vem pra cá Ai meu Deus, eu vou gostar Chegamos agora aqui no Carrefour Vai menina, entra aí pra te levar Olha aqui a geladeira como tava Ó, tu fica falando que eu Ah, é porque você comprou um frigobar Olha o preço das geladeiras É melhor um frigobar porque é 900 reais Fica mais barato Concorda ou discorda? Discordo Olha meu Deus Um panetone de paçoca Eu mereço? Panetone de paçoca Não, eu devo comer? Porque eu poderia fazer um vídeo comendo Eu tô com peso na consciência Vamos fazer um vídeo eu comendo Peguei aqui nos itens de casa Olha aqui, ó 134 pra esse treco aqui Pra estender roupa Porque a minha mãe A gente tá estendendo roupa no quê? Na vassoura Num cabo de vassoura Então a gente vai levar esse aqui Pra substituir um Poxa, mas o cabo de vassoura é mais barato É isso tudinho, 134 Podia ser só o 13, não? Vamos procurar Vamos, vamos, vamos procurar Por enquanto é isso aí que tem Isso é uma saboneteira Nossa, que lixeiro caro 220 Nossa, que lixeiro Socorro, meu Deus do céu Olha esse balde aqui Gostei desse balde, ó Você guarda ele Você guarda ele E depois você monta Monta aí esse balde 10 a 0 para a moça Eu não dou um tostão Se não comprar ele Ele é 32 reais Olha esse 135 Tem cara que vai quebrar Olha aqui o que eu falei Pra colocar dentro da geladeira Pra dividir coisas Vamos levar dois desse Pra separar coisa Porque às vezes fica tudo Solto lá dentro da geladeira Como é que eu vou ficar Chamando aquele frigobar toda hora? Não tem outro nomezinho, não Mini geladeira Geladeira humilde Como é que chama o nome? Aqui são as partes de casa Aí eu pensei Em colocar um Um tapetezinho Depois do sofá Botar um tapetezinho Só que ela tá dizendo Que eu não deveria levar um tapete Claro que não Por quê? Porque vai sujar muito Não dá muita poeira Ali eu já tô vendo um colchão Um colchão Mas não deve ser do bom não Deve ser confortável não Confortável é o de ar Que eu tô deitando em cima Nossa, esse aqui Esse aqui Tem nada dentro Colchão Espuma Ortobom Eu fui com a cara desse Sei porquê Mas eu fui com a cara desse Olha aqui o Mop Tá 89 reais Será que a gente encontra Um Mop mais barato Em outra loja Sei 89 reais Porque vai me dar um ódio Se eu comprar Olha esse lixeiro É esse lixeiro Que eu quero Lixeira de pedal Exagero Exagero pra cozinha Exagero sim É porque um saco de lixo Cabe aqui Tu acha? Não sei Aqui O preço desse aqui É só Lixeira Pedal Carrefour Preto 143 Esse era 400 reais Eu tô achando barato Pelo preço dele Eu vou levar esse Tá amassado Tá amassado aonde? É Por isso que eles tão barato Esse tá aqui Enferrujado Ah Esse é o menos amassado A gente precisa de pegador Eu chamo de pegador Mas é Prendedores Vamos chamar de pegador É Prendedores Pregadores Não é Pegador Eu chamava de pegador Que era pra pegar 15 reais Caro, né? Vai levar? Precisa Precisa pra poder pendurar a roupa aqui Então vamos botar Aqui Olha aqui tem Nossa 219 Eu odiei Apesar De eu já ter achado O mop ali Pô 89 E as outras coisas Já estarem tudo aqui Eu deveria encerrar o vídeo aqui Mas algo me diz Que eu deveria entrar Nas lojas americanas Que eu deveria procurar Em outro lugar Porque eu sinto Que lá Pode ser mais barato Mas como Eu sou preguiçoso Eu acho melhor Eu levar daqui mesmo Vou levar um negócio Desse aqui Oxe, 53 Colchonete Napa Calango 53 Vou levar Pra fazer exercício Em casa Pra não deitar Minhas costas no chão Vou levar azul Ou levar preto Pronto Aí, ó Se alguém for dormir Lá em casa Eu já dou um colchão Tá bom Vamos embora Não tenho dinheiro mais não Agora eu fiquei mais pobre Agora eu perdi Todo o dinheiro que eu tinha Tem uns banquinhos ali Já mostrei aquilo lá Ó, acabei de encontrar esse R$7 E aquele que a gente comprou Foi R$15 Pois eu vou comprar de R$7 E essa quantidade Tá mais do que suficiente Não precisa mais que isso Cadê o... Muito caro Quando era criança Assim, a sala só tinha Esse de madeira E minha roupa tão viva Então vai ser de R$7 A gente não precisa disso não, né? Do banheiro O banheiro não escorrega, né? Aqui é quantos litros Esse negócio Pra saber o tamanho do... Trinta ou cinquenta Então tem que achar o de trinta Ou de cinquenta litros Tu acha Que lá na pia Tem que ficar um desse? Um desse Na pia? Não vai ter nem mais Lixo de supermercado Pra botar a sacola aí Vai ter que estar comprando Sacola Gostei não Ou então não Eu boto a sacola de supermercado Aqui dentro Vou jogando Depois amarro Vou levar aquele mop mesmo A gente viu lá na frente Bora lá na frente Pegar o de lá O que é que esse cara Tá fazendo aí? E ainda sem roupa Que é mostrado Nossa, vai pegar um sol Pálido Esse aí foi cento e vinte Esse aqui é cento e trinta e cinco Tá vendo a vantagem? Cento e vinte Desse tamanho E esse pequeno Cento e trinta e cinco Vejo vantagem Nesse daí Eu queria um móvel Pra colocar o... O frigobar em cima Alguma coisa pra botar Mas tá tudo caro, gente Socorro Isso seria um móvel De botar o frigobar? Não, porque ele é redondo, né? E ele é baixinho ainda também Olha, essa aqui é pequena Mas vê aqui, ó Dois mil e lá vai o trem Aí eu comprei aquele frigobar Pro novecentos E tô me sentindo realizado Paloma, balança o braço Onde é que minha mãe foi parar? Minha mãe sumiu Paloma Queiroz Dirija-se a seu filho Vamos embora Isso aí tem desconto Mas ele tava no chão A carta tava no chão Ai, meu Deus Aí se não tá no chão Tem desconto Ali na outra loja Isso aqui tava 100 reais Aí quando encontre esse Por 50 não resiste Olha que pouco Ele era 53 lá Amanhã eu vou fazer os exames Aí tem dizendo no papel Não comer nada gorduroso E eu vou comer o quê? Hambúrguer Porque você está me influenciando A comer hambúrguer Daniel, vamos comer um hambúrguer Eu disse Não, eu não quero comer hambúrguer Eu falei isso não Não falou isso não? Não Vai, finge que foi Vai Mas pode comer Faz mal não Aí hoje tem oito Paga tudinho Meu Deus Eu digo pra tu mentir E tu ainda não mente Porque esse negócio desse tamanho É 8 reais Só uma garrafinha de água Deus me livre Olha, nem tem gordura Toma ketchup Se entope Vamos se entupir De ketchup Encher mesmo assim Ketchup é gordura Encher Ah não Esqueci que eu não gosto De botar ketchup Porque rouba o sabor O sabor No lugar de ficar Com sabor de rodeio Vou pegar o sabor de ketchup Eu comprei os doces aqui Pra gravar um videozinho No Instagram Comemorando meu Um mês com zero açúcar Falta 3 dias, né? Ou é 2 dias Que eu comecei dia 25 Acho que foi Mas antes de começar Aquele vídeo Aquela gravação Que eu fiz pra vocês Eu já estava sem comer açúcar Foi quando eu parei De comer os brigadeiros Que vocês lembram Que eu estava com muito doce Foi dia 26 Foi dia 25 Não Foi dia 24 Que Poliana levou um monte De docinho lá E aí no dia 25 Eu não comi mais doce Que aí foi quando eu decidi Parar de comer Então eu vou fazer esse videozinho E vocês vão lá No Instagram Pra comentar Bastante E a gente vai repetir Automaticamente O zero açúcar Dentro de mais um mês Olha as muambas Olha as muambas Vai derrubar meus doces, né? Vamos, Paloma Vamos Tá andando muito devagar Agora acabamos de chegar Do shopping E o lixo da gente Tá assim, ó Dentro de um Dentro de saco E de saco De mercado Aí a gente comprou Isso aqui Como vocês viram Essa lata de lixo Aqui Que ela estava mais barata Estava na promoção Eu acho que era Por conta das avarias Que tinha uns Que estavam Enferrujados E tal Esse aqui tem um amassado Aqui, ó Mas assim que eu Entrar Boto a mão por dentro Desamasso E de qualquer forma Ele fica pra trás Escondidinho E ninguém vai ver Então eu vou abrir ele Já pra vocês verem E a gente estrear Esse lixo Lindo Que eu espero Que ele não enferruje Aí Eu vou botar a mão aqui Vou desamassar Olha aí, ó Desamassou Desamassei Tem uma marcadinha lá Tá tudo certo Aí eu vou pegar Aqui Ó a sacola aqui Sacola do lixo De 50 Litros Bora ver Se esses 50 litros Vai ficar bom mesmo Tô achando bom o que quer 50 litros Mas é isso mesmo Agora é uma sacolinha Vagadoura Que dá aquela Bem fininha Que vai se rasgar Rapidamente Tem um ferro aqui Que eu não sei Pra que serve esse ferro Será que serve pra enganchar? Passar cola Passar cola Pra não gastar o saco do lixo Cabe? Não cabe aí Cabe? Cabe? Exatamente, ó Perfeito Vai, meu Deus Perfeito E agora temos isso aqui Tão chique Tão chique Tão chique Tão chique, né? Ficou? Gostei Gostei Por algum motivo Tão chique Isso aqui Tão chique Muito doce Muito doce Muito doce Que eu não deveria Até botei Até botei Zero carboidrato E o que é que vocês acham Zero açúcar E zero carboidrato A partir de hoje Então eu vou lançar E vocês vão lá Dar a opinião de vocês Lá Principalmente lá Porque aqui eu sei Que vocês vão comentar bastante Mas eu quero que vocês vão lá Também Comenta aqui Comenta lá Agora eu vou mostrar A comida que eu deixei Eu comi Isso aqui Que foram Donuts Que foi esse sonho aqui Que é de brigadeiro E esse sonho aqui Que é Velvet Velvet Com limão E tá muito delicioso Comi Na realidade eu não comi isso tudo Minha mãe também comeu aqui Mas eu não vou comer mais Ela comeu Essa carnívora aqui Comeu Comei Só que eu não vou comer mais Eu comi naquele vídeo E não vou tocar mais nessa comida Só amanhã Não, nem amanhã Porque hoje Eu tenho Eu tenho Na realidade eu não poderia Estar comendo massas E nem comendo gordura Nenhuma porcaria Porque eu vou fazer vários exames Amanhã pela manhã Eu vou fazer vários exames E eu acho que eu vou conseguir Gravar alguma coisa Pra vocês lá E eu não posso comer nada disso Pra não alterar Eu também comi Esse panetone aqui Sabor paçoca Ele não foi a coisa Mais deliciosa do mundo Então hoje Eu me declaro novamente Zero açúcar A partir de agora E zero carboidrato Agora vai ficar mais pesado Me relembra aí Eu sei que Eu vou parar de comer pães Vou parar de comer massas Então Quando fala muito bonito Pães e massas Pão e macarrão Não sei outras coisas Que tem carboidrato Mas eu vou parar também Então eu vou lançar esse E no mês que vem A gente vai comer Doce e carboidrato Novamente Pra lançar O As outras coisas Que vai ser lançado Tipo assim Zero lactose E assim eu vou acumulando E pode ser que Se vocês acham Que eu não devo comer Mais nenhum momento Doce A gente pensa Esses desafios E não faz Que eu quero fazer junto Com vocês Eu quero fazer sozinho Quero que vocês façam comigo E que vocês contribuam também Com as ideias de vocês Com o conhecimento de vocês Como eu tô indo pro médico Aí eu tô indo fazer exame Vou ter um encontro Com o cardiologista Num clínico geral Num endócrino Vou ter tudo lá E aí eu vou compartilhando Com vocês tudo Que ele vai dizendo Lá pra mim E até de repente Eu peço pra ele falar Alguma coisa aqui pro canal Pra dar um Um alô pra vocês E aí eu acho que vai ser Bem legal Esses vlogs É De comida Pra poder A gente se ajudar Uma pausa Pra comentar pra vocês Que vocês falaram Que eu poderia É Porque Esse Esse fio Não tá chegando aqui Né Do outro lado Aí eu comprei Essa Esse treco aqui Esse extensor Só que vocês falaram Que tem como Trocar o lado Ó Desse lado Tem um Um talhozinho aqui Um buraquinho E desse outro lado Ele não tem Então significa Que talvez Não dê Pra tirar Pra mover Pra outro lado Vocês falaram Que era só tirar Um treco Aí vamos supor Aqui Tirei aqui Aí eu teria que Desparafusar o que? Aqui não tem parafuso Né Eu teria que Desparafusar Esses dois Pra remover isso Mas eu tô vendo Que tem mais parafusos Ali por dentro Aí eu fico até Com receio De tá Desparafusando aqui E depois eu perder Tipo assim Garantia de alguma coisa Porque eu mexi Não sei Não sei Não sei como funciona Isso não Aí eu teria que mover Isso por baixo Por cima Aí eu fiquei meio Assim sei lá Aí vocês me dizem Vocês que sabem Como fazer Me explicar Que depois eu vejo Isso aí Por enquanto Vai ficar ligado Aqui mesmo Então minha gente O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado E até amanhã Que talvez amanhã Seja o vídeo Indo no Fazer os exames